Hoje nós vamos falar sobre a consagração de pêndulos radiestésicos ou pêndulos de radiestesia. Quando adquirimos os nossos instrumentos mágicos, eles chegam a nós com diferentes energias que são absorvidas de outros lugares e pessoas com as quais eles tiveram contato. Sendo assim, antes de usar, é necessário consagrá-los para que todas as influências negativas que foram impregnadas neles sejam neutralizadas e você possa fazer uma ligação energética entre o seu instrumento sagrado e você. Assim que você receber o seu pêndulo, você precisa fazer uma limpeza energética nele. Caso você seja um reikiano, uma reikiana, basta fazer o reiki no seu pêndulo para limpá-lo. Agora, se você não for um reikiano, eu aconselho que você tenha uma placa de selenita, como essa aqui, por exemplo. Basta você deixar o seu pêndulo por 12 horas sobre uma placa de selenita. Agora vamos para a consagração do seu pêndulo. Então, para isso, você vai precisar de incenso do seu aroma preferido. Disponha esses elementos em uma mesa, colocando a terra ao norte, a água ao sul, senso ao leste e a vela ao oeste. Eles representam os quatro elementos da natureza e nós vamos nos ligar diretamente a eles. Música Música Música